Nesse vídeo sobre o Facebook eu vou mostrar como você encontrar as solicitações de amizade que você enviou e as pessoas não aceitaram para você cancelar. E também você vê as pessoas que recusaram a sua solicitação de amizade, mostrar aqueles que ainda não responderam e aqueles que simplesmente excluíram sua solicitação. Então pelo computador você vai aqui no seu perfil em amigos, clica. Agora você vai procurar a opção mais e procura a opção seguindo. Ok. Veja que quando você clica aqui em seguindo vai aparecer, veja aqui, todos que você clicou pedindo para poder te adicionar, eu posso cancelar, vou cancelar, ok, cancelei e veja que vai aparecer que eu estou seguindo essa pessoa. Mesmo ela não ainda aceitando eu estou seguindo, então eu vou aqui cancelar, eu vou clicar e deixar de seguir. Pronto. E veja aqui, nesse caso, olha, essa pessoa aparece aqui como eu seguindo, não aparece a opção de cancelar porque ela já recusou o pedido de amizade. Veja, ela não aceitou, não quis interagir comigo aqui no Facebook. Então eu vou clicar em ó, seguindo, vou clicar e vou deixar de seguir. Ok. E você pode ver que quando a pessoa, ela cancela o seu pedido de amizade, ela não aceita, não aparece mais para você adicionar ela. Mesmo que você entre no perfil, você não vai encontrar mais essa opção. Mesmo que você entre aqui, não vai aparecer mais para você conseguir mandar mensagem de amizade para... Não vai aparecer mais para você mandar a solicitação de amizade para ela. Só ela vai poder fazer isso, enviar para você se ela resolver ser sua amiga, ok? Então, aqui vai aparecer tudinho para você, ó. Aí você vai, cancela. Mas se a pessoa não aceitou, demorou a aceitar, alguns não vão aparecer que você está seguindo porque essa pessoa não permite seguidores sem ser amigos, tá bom? Então, aí ó, se a pessoa demorou a aceitar, é porque a pessoa já não está querendo mesmo aceitar a sua amizade. Então, aconselho você a ir cancelar e aí você vai observar se você está ou não seguindo essa pessoa e o recomendado é você deixar de seguir também. Se a pessoa não quer interagir com você, então para que você vai ficar vendo as publicações dela, né? Então, obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.